Bom dia, bom dia a todos, feliz ano novo, feliz 2022, que Deus abençoe vocês, nunca esquece que hoje é o melhor dia no mundo, pessoal, muito sucesso, saúde e paz, bastante dinheiro para todos vocês, tá meus amores, que Deus abençoe vocês, sempre, 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 viva, tomando aqui vitamina C e bora com tudo, né? Quero falar para vocês sobre a nova música Teimosa, do NPNC Gomes e eu também, aperto nesse link e bora seguir a gente na todas as redes sociais e também clique aqui e ouve essa música, você vai gostar muito, tamo juntos, caraca, Teimosa, faz a posição que tu mais gosta, é nóis. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mãe, bom dia, tudo bem? Estamos aqui fazendo um passeio de patos aqui, olha aí, olha aí, tá quente demais, tá aqui com minha mãe, oi, 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 tá top, né? Em baixo de sessou, é minha dedo, frio, fazer boné, fazer... Fazer mais o diferente com família é sempre bom, né? Aí o ganzinho aqui. Já cansei. Tchau, tchau.